Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer aí um especial de Páscoa, tanto que eu já dei início, né, o especial de Páscoa que vamos aí até chegar a Páscoa. E gostaria de dizer que não é só de ovo que se vive a Páscoa. Além dos ovos, tem as lembrancinhas que pode estar fazendo, caixinhas de mini trufa, de trufa, de cone, pão de mel, de brado. Todos os seus produtos que você já vende, você pode transformar aí com a cara da Páscoa. Não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você não me segue, clica lá no link, comece a me seguir que lá tem bastante conteúdo legal que vai te ajudar. Sempre estou fazendo lives e fora os outros conteúdos que tem lá. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E agora chega de conversa e bora lá para a receita! Hoje eu vou fazer esses bombons. O código dessa forma é 801, é a forma da BWB, que é o pão de mel médio. Só que aqui eu vou fazer um bombom. Aqui eu tenho cobertura fracionada. Pode estar utilizando o chocolate nobre também, da sua preferência. E vou acrescentar esse corante, corante laranja lipossolúvel da Grand Chef. Eu gosto bastante de utilizar esses corantes porque um pouquinho que você acrescenta de corante já dá aquela cor intensa. Coloquei bem pouquinho e agora eu vou mexer. Quanto mais você mexer, mais vai ativar essa cor e vai ficar uma cor bonita. Porque como ele é um pozinho, tem uns glanos, daí conforme você vai mexendo, ele vai se desfazendo e vai ficando aquela cor bonita. Ó, já misturei o corante no chocolate e agora vou colocar aqui na minha forma. Coloco o chocolate até a marcação da minha forminha. Coloquei o chocolate, vou dar uma batidinha. Vou colocar aqui o silicone. E a outra parte. Dou uma pressionada. Nunca coloque a mão assim no meio. Aperto bem aqui as laterais. E agora vou levar para a geladeira. Ó, tirei da geladeira. Aqui não precisa deixar... Ficar totalmente suada a forma porque ainda vou rechear e levar para a geladeira novamente. Então, ó, secou, ó. Esse aqui já está um pouquinho molhado, tá vendo? Mas já dá para estar tirando o silicone e recheando. Tirei aqui o... Ah, faltou esse. Ah não, já tirei. Tirei o silicone e agora eu vou rechear. Para me rechear, eu vou vir com esse brigadeiro. Aqui eu já estou com ele pronto, mas eu vou deixar no link, aí na descrição do vídeo, um link do brigadeiro. É para não ficar um vídeo muito longo e como eu já fiz o brigadeiro. Aí eu já deixei aqui prontinho. Coloquei o meu brigadeiro e agora eu vou colocar pedaços de bolo de cenoura. Vou deixar um link aí também de bolo de cenoura. Para vocês estarem fazendo. Vou completar com mais brigadeiro. Ajeito aqui bonitinho. Ó, agora eu vou cobrir com o mesmo chocolate da casquinha. Vou colocar aqui. Ó, coloquei o chocolate, dou uma batidinha. E agora eu vou levar para a geladeira. Vou desenformar. Ó, já está prontinho. Aqui eu vou cortar as rebarbas. Será que nem precisa cortar? Ó, já está solta. Aí eu venho com a tesoura dando uma alinhadinha. Aqui eu coloquei o mesmo chocolate dentro do saquinho. Vou dar uma mexidinha. Corto a pontinha desse saquinho. Ó, cortei a pontinha. E agora eu vou utilizar esses sprinkles da Alessandra. Alessandra Hipólito. Vou deixar o contato aqui na descrição. Esses são os sugar hoodies. Deixa eu pegar esse laranja e o verdinho. E vou fazer aqui a decoração. Vou pegar um pouquinho aqui do verde. Um pouquinho do laranja. Eu vou colocar esses sprinkles. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. Aqui eu tenho essas forminhas com a minha lobo Ó, tem essa de dois centímetros Essa de três E essa em formato de coelhinho Só coloquei aqui o chocolate Bebei pra geladeira E agora eu vou desenformar Vou ver se eu encaixo Algum aqui Vou utilizar aqui esse pó bronze Da Grand Chef Pó de decoração Utilizo um pincel macio Vou passar aqui na minha lobo Ó, que bonitinha Aqui vai ficar muito grande Então eu vou descartar essas Mas olha só que linda também Passar o pó Que com o pó destaca mais Ó, essa é em formato de coelhinho Ó, vou colar A minha lobo aqui Coloco um pinguinho de chocolate Essa lobo é a de dois centímetros, ó Ela é bem pequenininha Olha como ficou lindo os meus bombons Opção aí legal pra estar fazendo para Páscoa Se quiser também pode jogar um glitter em cima Esse glitter que eu estou utilizando É um glitter comestível da Sugar Art Estão prontinhos os meus bombons Esse bombom pode colocar dentro de latinha Aqui eu tenho uma latinha Coloco aqui, ó O meu celofane Deixa eu tirar esse fundo aqui É um papel de seda Vou colocar só o celofane Coloco o celofane E coloco o meu bombom dentro Ó Essa latinha quem fez foi a Débora Bento Deixa eu afundar mais aqui Aí Olha que lembrancinha top Pode estar até oferecendo, ó Dessa maneira, assim, pra empresas Também fica bem legal Bem chique, ó Vou deixar o contato da Débora Aqui na descrição também Pode colocar em latinhas Assim como pode colocar também Em saquinhos Vou colocar esse daqui Arrumar bonitinho Pode vir com fita de cetim Ó Tô com dois rolos aqui Um verde e um laranja Cortar aqui um pedaço Pode cortar aqui também Um pedaço desse excesso aqui do saquinho Esse é o 11 por 20 Que eu tô utilizando Coloco Minha tagzinha Ó que linda essa tag Tag especial de Páscoa Quem fez também Foi a A Débora Bento Coloco aqui E faço O meu Lacinho E olha que lindo Também que ele fica Um bombom desse Vocês podem estar vendendo aí A partir de Oito reais Oito Dez Doze Depende aí Da sua região Ó Aqui esquentei a faca Vou partir Um A validade desses bombom Devido ao bolo De cenoura Deixe aí no máximo Quatro dias E esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Gostou? Não esqueça aí de deixar o seu like E agora tchau Até o próximo vídeo